Oi pessoal, tô aqui pra gravar a tag Os Últimos. Essa tag é bem legal quando a gente fica um tempo sem postar pra mostrar as últimas coisas que a gente comprou, que a gente fez. Eu vi no blog da Fê, Fê Love Rocks, da Fernanda, o Fake Doll. Eu achei bem legal e resolvi gravar também. Pra falar a verdade, já faz mais de um mês que eu vi essa tag, eu acho, mas só agora que eu consegui parar pra gravar. Como já faz um tempo que eu não posto no blog, eu tenho coisas pra contar pra vocês. E nem é falta de assunto, tá gente? Porque faz menos de dois meses que eu voltei de férias, eu fui pra Nova York. E eu tinha um monte de coisa pra contar, mas o que faltou foi tempo pra sentar na frente do computador e escrever os posts, editar a imagem. Então eu resolvi gravar. E a Fernanda viu essa tag também, quem criou a tag foi a Jéssica Flores, do Borboletas na Carteira. Preciso assistir o Bitcoin, eu ainda não vi. Então são 15 perguntinhas. A primeira é, o último item de maquiagem que comprou? Eu não tenho um único item de maquiagem que eu comprei, porque foi... A maioria das coisas que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês, inclusive, foi na viagem. Depois que eu voltei, eu não comprei muita coisa. No último dia de viagem, eu entrei numa Sephora com o meu marido, e aí deu aqueles cinco minutos, assim... Nossa, eu não comprei quase nada de maquiagem na viagem. Comprei algumas coisinhas de farmácia, assim, fui na estante da MAC, na Bloomingdale's. Mas não tinha comprado muita coisa, e aí eu falei, ah, vou pegar umas coisas aqui pra depois não me arrepender. Então foi umas coisas meio aleatórias, assim, que eu vi e fiquei com vontade. Da Benefit, Lolli Tint e High Beam. O Lolli Tint é um blush líquido. Eu já tenho um blush líquido do Boticário, que é meio genérico desse aqui. E eu acho bem legal. Aí eu resolvi comprar o original pra testar. E o High Beam é um iluminador. Eu só tenho um iluminador em pó, porque, na verdade, eu acho que eu nem sei usar muito bem isso. Mas eu queria aprender, por isso que eu comprei esse. E também da Benefit, High Brown e Gimme Brown. São dois produtos pra sobrancelhas. O High Brown é um lápis pra iluminar essa região aqui. E o Gimme Brown é como se fosse um rimeuzinho. Que dá cor e dá uma acertada também na sobrancelha. Eu gosto bastante de coisa pra sobrancelha. Eu gosto de sobrancelha grossa, mas farta. A minha não tá muito, porque a última vez que eu tirei... Não sei se deu pra ver, porque eu não sei focar direito essa câmera ainda. Ela tem uns negócios automáticos aí que eu não sei usar. O High Brown eu usei, porque, na verdade, eu não vi muita diferença, não. Mas acho que se mais eu que não soube passar. E o Gimme Brown é bem legal, eu gostei. Um chub stick da Clinique. Eu adoro chub stick. Inclusive, o que eu tô usando também é um outro. E esse aqui é a cor Budding Blossom. É, pra falar, na verdade, eu acho que não era essa cor que eu ia pegar, não. Eu não me lembro de ter visto. Eu acho que eu acabei pegando errado, mas eu adorei essa cor. Eu usei já. E ele fica bem natural, bem fofinho. Gostei. Um kitzinho de lápis da Urban Decay. Vem três lápis em miniatura, mas não são muito pequenos. Eu gosto bastante dos lápis da Urban Decay, porque eles são bem macios, a cor pega legal. Mas o único defeito é porque eles são tão macios que eles gastam bem rápido. E eles não são muito baratos, né? Esse aqui vem a cor de Smoke, que é um pretinho. O Purr Version, que é um preto que parece mais preto. E o Sabac, que é um azul escuro. Eu não usei esses ainda. Eu gosto bastante de lápis marrom. É difícil eu usar preto. Esse aqui é um hidratante com couro e fator solar 20 da Estila. Eu não sei se é bom, eu não testei. E eu não gosto muito de abrir vários produtos pro rosto ao mesmo tempo. Eu procuro abrir um e usar até acabar. E sei lá, porque eu fico meio... Acho que vai estragar, acho que é muito tempo aberto. Então eu tô terminando o que eu tô usando atualmente, que é um filtro solar da Vichy, com cor. E a hora que acabar, eu começo a usar esse aqui. Ou algum outro que eu trouxe. Acho que eu comprei também outro filtro da Vichy. E esse aqui é um batom líquido mate da Hourglass. Também peguei na fila lá do caixa, naquela seção de Travel Sizes. Eu já tinha visto Hourglass na Sephora aqui do Brasil. Mas eu achei bem carinho os produtos. Eu não sabia o que era bom. E lá também não era muito barato. Mas aí eu vi isso aqui e fiquei com vontade de levar pra testar. Mas não testei ainda, tá? A próxima pergunta é o último produto de corpo que comprou. Também foi na viagem. Esse aqui eu comprei na Walgreens da Times Square. E esse é bem legal. É da Vaseline Spray & Go. É um hidratante em spray pro corpo. E ele é super levinho. É ótimo pra quem tem preguiça de passar hidratante que nem eu. Eu vou mostrar pra vocês. Você dá uma espirradinha e espalha. E ele é bem fininho, assim. Não fica grudento. Espalha fácil. Pronto, já passou. E é cheirozinho. Eu não gosto de produto com cheiro forte pra não brigar com perfume. Mas esse aqui é bem gostoso. Eu me arrependi de não ter comprado mais. Porque também foi no penúltimo dia. Foi no final da viagem que eu peguei esse. E eu não cheguei a usar lá. Eu só fui testar a hora que eu cheguei no Brasil. E aí eu me arrependi de não ter trazido mais. Esse é muito bom. Se vocês forem, eu recomendo. E não foi caro. Não lembro quanto foi. Ele veio até com um brindezinho. Com um pequenininho. É um hidratante comum que não é spray. Mas é bem legal. O último produto de cabelo que comprou. Também foi na viagem. Foi no último dia. Naquela vissa da Sephora. Eu comprei esse aqui. Surf Spray da Bumble & Bubble. Bom, eu já vi várias blogueiras. Eu comprei porque eu vi várias blogueiras falando dele. Ai, que legal. Aí fui e comprei. E assim, não dá pra falar que o produto é ruim. Porque ele faz o que ele promete. Ele deixa o cabelo com um aspecto de praia. Eu usei ele uma vez só. Eu vou dar mais uma chance ainda pra ele. Pra ver se o problema é que eu não soube passar a alça com o meu cabelo. Mas ele dá um aspecto de praia. Só que demais. Com todo aquele frizz que o meu cabelo fica na praia. Então ele fez as ondas de praia. Ele deu aquele aspecto. Só que ele deixou também com bastante frizz o meu cabelo. Isso eu não gostei. Mas pode ser que eu que não tenha usado o meu cabelo que não tava de bom morno a dia. Eu ainda vou usar de novo. Pra ver se é ruim mesmo. Porque ele também não foi muito barato. Foi uns 30 e poucos dólares. E quando o dólar agora é 2,50 não é barato pra mim. O último esmalte que usou. É esse que eu tô agora. Não tá bem feito porque fui eu que fiz. E eu fiz correndo. Eu não fui na manicure essa semana. Acabei fazendo. Mas não, nunca fica igual, né? É da OPI. E o nome dele é Hawaiian Orchid. Ele é um rosinha com um fundo meio furta-cor. Eu gosto bastante. É bom esmalte clarinho quando a gente faz em casa. Assim, que aí não dá muito trabalho pra limpar. O último perfume que comprou ou ganhou. Gente, faz tempo que eu não compro perfume. Eu tenho muito perfume em casa. E então eu tô evitando comprar. Tem até alguns aí que eu tô querendo. Mas eu não tô fazendo muita questão de comprar agora, não. Já tem acho que mais de um ano que eu compro esse aqui. Que é o Hitchi Hitchi. Da Nina Hitchi. E ele é bem gostosinho. Eu acho que ele tem uma carinha mais de inverno. Mas, enfim. Foi o último que eu comprei. Já tem um tempinho. Eu tô de olho no uso da Benefit. Que tem uma embalagem, uma gracinha. Mas eu não comprei ainda porque eu não cheirei. Eu não sei se é bom. O aplicativo do momento. Gente, eu sou meio devagar com o aplicativo. Assim, eu não fico testando. No começo, quando eu tive meu primeiro smartphone, eu baixava muita coisa pra testar. Mesmo quando eu troquei pra iPhone, eu baixava bastante coisa. Mas, ultimamente, eu não ligo muito mais, não. O aplicativo que eu tô mais usando no momento, eu acho que é o Perguntados. Pra jogar. E eu fico jogando com a minha mãe e com o meu irmão. Agora, uma dica de aplicativo pra vocês. Ah, eu baixei um novo também, que eu gostei bastante. Mas ele tem um defeito. Deixa eu ver o nome dele. Ele é pra controlar o sono. Chama Sleep Better. Que é da Runtastic. Que é aquela mesma que faz o aplicativo de corrida. E ele dá uns... Você coloca ele embaixo do travesseiro e dorme. E aí, ele consegue medir, assim, as fases do sono. Quanto tempo você ficou em cada uma. Dá uns gráficos. Eu achei bem interessante. Só que o único defeito é que você tem que lembrar de ligar ele e pôr o celular embaixo do travesseiro. E, geralmente, antes de dormir, eu tenho uma oportunidade de ficar lendo coisas no celular. E aí, eu durmo com o celular na mão. Então, o único defeito que eu achei foi esse. O fato de você abrir o aplicativo e colocar o celular embaixo do travesseiro pra ele funcionar. Cadê as perguntas que eu fechei aqui? Então, é esse. Perguntados. E eu sleep better. Último vídeo que assistiu no YouTube. Pra falar bem a verdade... Ai, Marie. A Marie tá aqui fochando a minha roupa. Se espreguiçando em mim. Bom, o último vídeo que eu assisti no YouTube, pra ser bem sincera, foi procurar... Foi um vídeo manual da câmera porque eu não sabia como é que eu... Que eu fazia pra funcionar com controle remoto. Então, eu tive que procurar rapidinho do YouTube pra poder ligar a câmera e gravar o vídeo. O último vídeo sério que eu assisti no YouTube foi o da Melina Souza mostrando as coisas que ela carrega na bolsa dela. Eu tenho uma fila de vídeos lá pra assistir que eu ainda não tive tempo de parar. Eu não tenho muita paciência pra ficar vendo vídeo no YouTube. Tem até umas blogueiras que eu gosto, que eu assisto alguns, mas geralmente eu prefiro vídeos mais curtos. Eu não tenho muito... Aqueles vídeos de meia hora, eu não consigo assistir, não. Não tenho paciência. A última foto que postou no Instagram... Meu Instagram tá meio devagar também. A última foto que eu postei foi no fim de semana passado, que foi umas balinhas que o meu marido comprou. Não sei se vai dar pra ver aí. Gente, eu não enxergo de longe. Eu tô de lente, mas mesmo assim eu não consigo enxergar na tela da câmera se tá focando ou não. Esse aqui foi um cogumelinho que o meu marido comprou na viagem e colocou pra enfeitar a estante aqui do lado dele do meu office. E aí outro dia eu tava mexendo aqui, peguei o cogumelo dentro da chacoalhada e ouvi que fazia um barulhinho dentro. Aí eu fui ver que tinham balas dentro do cogumelo. E aí a gente já veio pra comer as balas. E depois guardou o cogumelo de volta. A próxima pergunta é a última música que viciou. Foi Rude the Magic, acho que chama. Foi a última música que eu dei uma viciadinha assim. O engraçado é que eu já tinha ouvido ela aqui no Brasil, mas uma coisa, eu acho que eu gostei dela porque me lembra a viagem de Nova York. Porque quando a gente chegou lá, tava no táxi indo pro hotel, no primeiro dia, tava tocando essa música no táxi. Então ela me traz uma lembrança boa, assim, tipo quando eu cheguei na cidade. E depois eu fiquei ouvindo várias vezes. Mas nada que nem Royals da Lorde, porque essa eu cantava o dia inteiro. Era um inferno. O último filme que eu vi foi Festa no Céu. Vocês viram, estão ouvindo meu WhatsApp, né? Pois é. Então foi Festa no Céu, que é um desenho que tá passando no cinema. Acho que o produtor é o Guilherme Del Toro. E ele é bem legal, é muito fofo. E ele tem toda uma temática mexicana, de Dia de los Muertos. E eu adoro coisas do México, né? Super queria voltar pra lá. Então eu achei fofinho o desenho, bonitinho, toca umas músicas legais. Foi o último filme que eu assisti. Acho que foi semana passada. Ou retrasada, não sei. O último livro que eu li. A 11 e a 12. É o último livro que eu li e o último livro que eu comprei. E os dois são os mesmos. Eu não tô comprando mais muito livro, porque eu não tô conseguindo ler. Ai, não sei. Eu já li muito livro na vida, eu adorava. Eu gosto de ler, mas eu não tô com muita paciência. Ultimamente, eu tenho um tempo, pra falar a verdade. Então eu não tô comprando muita coisa. E eu não terminei de ler, porque eu coloquei ele aqui no Home Office. Eu só leio, você fica do lado da minha cama. E é esse aqui, que é How to Make Your Cat an Internet Celebrity. É fofo. Não que eu queira que a Marie vire uma celebridade na internet. Mas ele... O tema dele é isso. Ele é todo cheio de fotos, de gatos da internet, assim. E ele é bem bonitinho. Eu comprei numa livraria, eu não lembro o nome dela, mas foi no Chelsea Market, lá em Nova York. Enfim, eu comecei a ler, e aí eu trouxe ele aqui pro Home Office, e acabei parando de ler. Preciso levar ele de volta pro quarto. O último seriado que eu assisti foi On Supone a Time, porque tá todo mundo falando que é muito legal, muito legal, e pra falar a verdade, eu coloquei ele, peguei lá no Netflix, depois do primeiro capítulo, comecei a ver, e acho que depois de uns 10 minutos, eu dormi. Mas eu não vou desistir, tá todo mundo dizendo que é legal, eu vou tentar assistir de novo. Mas o último seriado que eu assisto regularmente, assim, que eu assisti, deve ter sido durante a semana, é Baby in Theory, porque eu sempre pego quando tá passando na Warner, e é o meu seriado preferido, então eu sempre vejo. Tipo, eu já fui de assistir seriado todo dia, antes de dormir, de colocar no Netflix, mas faz, sei lá, uns 2, 3 meses que eu não tô conseguindo assistir muita coisa. gente, eu tenho muito sono, então eu chego em casa, tipo, eu quero tomar banho e dormir. A última roupa que eu comprei, essa não foi em Nova York, a única coisa que eu comprei depois que eu voltei de lá, eu comprei uma camisa branca, na Louis de Bertolli, uns dias atrás, mas acho que, não preciso mostrar, nem sei onde ela tá, e comprei uma blusinha, na Hering, estampadinha, e, na verdade, essa aqui, eu, olhei assim, passando na frente da loja, e achei linda as cores, a combinação das cores, e depois que eu cheguei perto, que eu vi que eram araras, são araras na estampa, eu até fiquei meio assim, mas como eu gostei da cor, eu acabei levando. E eu adoro esse modelinho de blusas, soltinho, assim, que não marca as gordurinhas. Ih, peraí, que tem mais uma pergunta aqui, é, último sapato que eu comprei, último sapato que eu comprei, fui em Nova York também, e eu, adorei, eu tinha um pouco de preconceito com ele, que é o Tons, é uma alpargata, é, e assim, eu acho, lá todo mundo usava, tipo, todo mundo, todo mundo mesmo, e eu achava meio estranhinho, mas depois de uns dias, o meu pé tava só o pó da rabiola, tava muito doendo, e aí, quando eu tava lá, eu tava acompanhando os vlogs da Jessica Flores, porque ela também tava lá, na mesma semana, é, eu não era uma blogueira que eu acompanhava antes, mas aí eu comecei a ver esses vlogs, e acabei gostando dela, e, e ela falou que ela comprou o Tom lá, e tava salvando o pé dela, que era muito confortável, e aí eu acabei comprando mais pro final da viagem, e eu amei, eu me arrependi de não ter comprado outros pra trazer, porque eu tô usando direto aqui também, tá, é ótimo, é, eu não vi tons ainda pra vender no Brasil, dessa marca, se tivesse, ia ser caro pra caramba, porque lá também não é muito barato, mas é legal, ele, lá, se eu não me engano, eu paguei 50 dólares, uma coisa assim, 49, 50, e, mas você compra um, e eles dão um outro par, pra uma, pra uma instituição de caridade, então, isso eu achei legal, é, aqui no Brasil, eu não vi pra vender, mas vi um muito parecido, na Mulher do Padre, é, uma loja que tem aqui em São Paulo, não sei se tem em outros lugares do Brasil, mas eles tem um modelo bem parecido, e eu tô até querendo passar lá pra comprar, uma, um de outra cor, assim, e é isso, gente, são umas perguntinhas, são essas, é, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aguentado ver até o final, tô vendo ali no visor que ele ficou um pouquinho longo, é, agora torçam pra eu editar logo, bom, se vocês estão me assistindo, é porque eu já editei, e é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou, dá um joinha, se vocês derem joinha, eu gravo outros vídeos, legal? Tchau, tchau,